Olha os casos crescentes de dengue em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, tem preocupado a população. As notificações, mas que dobraram este ano, passaram de cerca de 500 em dezembro de 2023 para 1.200 só em janeiro deste ano. Moradores reclamam da ineficiência das ações de combate ao mosquito. No início de fevereiro, Carlos Alberto sentiu quase todos os sintomas da dengue. Febre, dores musculares, mal-estar e muitas manchas vermelhas pelo corpo. Ficou de cama por cinco dias. A doença foi confirmada. Essa foi a segunda vez que o aposentado contraiu dengue. Foi um período difícil para mim. Eu fiquei de cama e eu fiquei preocupado sim, até porque eu tenho diabetes e a gente sabe que a imunidade da gente fica baixa. O autônomo se preocupa cada vez mais com a situação alarmante vivida em Rio das Ostras. Ele afirma que vê poucas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade. Por isso, ele não se descuida. Sempre que pode, passa o repelente nas áreas expostas do corpo e aplica o inseticida nos cômodos de casa. Infelizmente, a prefeitura não se programou, não fez um trabalho preventivo, tá? Então, a sociedade hoje está pagando um preço alto pela inércia da prefeitura. A minha casa é limpa, inclusive, a gente cata cada pontinho que tem e eu acho que o cidadão também deveria contribuir e fazer a sua parte. A Secretaria de Saúde hoje, ela não funciona de maneira preventiva ou de maneira que possa atender o cidadão. Então, não houve um planejamento da Secretaria de Saúde nesse sentido. Que, infelizmente, algumas pessoas que poderiam estar fazendo esse papel não estão fazendo de maneira adequada. No município do interior do estado do Rio, as notificações de casos prováveis, mas que dobraram nos últimos dois meses. Foram quase 500 em dezembro de 2023, contra mais de 1.200 em janeiro deste ano. Cerca de 250 casos foram confirmados e, ao menos, 800 estão em investigação. É um número que acaba seguindo outros períodos sazonais que nós tivemos, como 2011, 2013. E a gente está numa linear desde o final do ano passado. É esperado um aumento mesmo no verão. Já era prevista no estado do Rio também esse aumento de notificações para alguns municípios que estavam em estado de alerta. Tanto que, com isso, nós intensificamos as nossas ações. A gente tem um plano de contingência que está sendo seguido, um plano de contingência revisado pelo estado. E a gente segue à risca os protocolos do Ministério da Saúde. A gente não consegue agir fora dos protocolos do Ministério da Saúde. Apesar do avanço dos casos, Rio das Ostras não registrou mortes causadas pela doença nos últimos três meses. No entanto, três casos são investigados. No município, também não há notificações sobre a circulação do tipo mais grave do vírus, que provoca a dengue hemorrágica. Os moradores da cidade estão preocupados com o índice elevado e cobram da gestão pública ações mais enérgicas no combate ao vetor. Eu não tenho visto carro, não, de pessoas passando, carro fumacê, mas não tenho visto, não. Algumas pessoas falaram para mim que têm visto, mas eu não tenho visto, não. Tem muito bar que não passa o caminhão de fumaça, né, que está precisando disso, sim, no momento. Segundo o diretor da Vigilância Ambiental, as visitas domiciliares foram intensificadas nas áreas com maior notificação da doença. O trabalho também levou em consideração o Lira, que é o levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti, que atingiu taxa de infestação de 1,5 em janeiro, considerada de alerta pelo Ministério da Saúde. Ele explica que nos bairros que concentram os maiores índices, há também a atuação do carro fumacê. Uma ação no campo, que são os agentes que vão a casa em casa, a gente teve uma evolução muito grande nessas ações. Tanto que nós conseguimos baixar o nosso índice de infestação pelo mosquito, ou seja, falando em uma linguagem mais popular, o número de mosquitos, de larvas de mosquitos, a gente acabou diminuindo nesses últimos meses aí com as ações que a gente tomou, se a gente comparar a outros meses. A gente só passa o fumacê quando o índice, a incidência de casos positivos. Ela está a 300 casos para cada 100 mil habitantes. Aí a gente vai para aquela área e direciona o fumacê, como a gente está fazendo agora. Então, menos que isso, a gente não utiliza. Por quê? Porque o princípio ativo do produto que se utiliza hoje, ele não vai atingir só o mosquito, ele vai atingir também algumas espécies da fauna e da flora. Então, tem que ter uma consciência ambiental em estar utilizando esse produto, porque senão a gente responde por isso. Outro fator também é a seleção natural. Hoje a gente só tem um produto que é recomendado e aprovado para uso. Se a gente usa indiscriminadamente esse produto, daqui a pouco a gente cria uma seleção natural por resistência desse mosquito e as próximas espécies estão resistentes ao único produto que nós temos. Por isso que existe uma fiscalização da utilização do carro fumacê. Quando a gente passa o carro fumacê, é dentro de um critério técnico. Agora, raciocina comigo. Se em Rio das Ostras, onde o índice de infestação é considerado de alerta, estado de alerta, e lá está 1,5, você imagina em campos dos Goitacazes, quando o Lira está 4,9. Agora, raciocina comigo.